VAMOS VECER! VAMOS 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 V A sua voz De final Que passou Nos negar Que deixe de fazer Amor Até o sol Ganhar Até o sol nascer E vai chover Se o dia Chegará Vem a passar Um poragão Na nossa cama E vai chover Se o dia Chegará E assim Vai apagar A nossa chama Amém Vamos lá Vamos lá Balenha Vamos lá 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 Gostar A chegar e mesmo de fazer amor Até o sol negar, até o sol nascer E vai chover, cinco dias sem parar E vai passar o moratão em nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar E assim vai apagar a nossa chama E lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da formata que está a fazer valor E lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da formata que está a fazer valor Bora! Bora! A hora, a hora, a hora de dançar Pula, pula, palmas, palmas Sem voar, sem parar Dá um passo, dá pra frente E lá, e aí, oh, é a turma da formataplicada que está a fazer valor E lá, e lá, e aí, oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Corre, marre, 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 quem? Corre, 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 corre É tomado afortunado que estará no seu aluno Corre, 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 corre É tomado afortunado que estará no seu aluno Corre, corre, corre